Música 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 Olá pessoal tudo beleza Aqui quem fala é Rafael e bem vindo a mais mais um episódio de mortal kombat 9 hoje vamos fazer o capítulo 14 eu acho é o nightwolf estamos a peito do nightwolf e vamos deter vamos sentar deter o fight o punch ah espera ai não vi as lices de comando volta lá efe eu quero quando eu tenho um quadrado mas não é isso que eu quero ver eu quero ver isso daqui aham ok é um raiozinho filho efe 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 Ok. Ah, tô perdendo! Ah, vai tomar aí, cara. É, eu vou perder primeiro. Desconcentrado! Toma, seu bicho chato. Toma, peguei sua cara. Ah não, eu não defendeu não. Pare de mentira. Mentira, ele não defendeu. Eu não tava na posição de defesa. Eu soltei o poder, sua cusca. Ah! Toma! Acho que... Agora eu levei. Ah! 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 Toma aí! Ah! Não foi mais do que te atruirai. Ah ah! Ah mas! Ah! Ah! Ah ha! Ahah. Ah ha! Ah! Ah, só doer. Ah ah! Ah ah! E aí Não! 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 Seu tempo está terminado. O que é isso? 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 Que não. Eu vou te dar. A luta de água. O que é isso? 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 Tem um dinofil soup O que é isso? Não, cara, eu não sei porque eu não consigo me capturar com o rei, cara. Toma a Cyrax. Hehehehe. Você não é um combate ao de poder de um espírito. 1ª. Agora com o outro... Seque-to... Ai, cacete! Toma! Ai! Gostou do raio, cara? Só que eu gostei... alimenta um pouquinho deste periginho e esta perdendo... Ai! O que? Não é possível. Mais um gancho. Vem cá. Não. 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 Alombrado aí velho. Oxe. Uhul. Vamos para mais um raio aqui. Ah. Você não quer se alimentar não? Ah. Não. Parece um robô mesmo. Está muito. Ah. Ih. Vamos matar o Red Senses. Vamos lá. Errou. Errou. Hahaha. Vai. Ah. 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 É. Você está mirando aí. Ah. Espera ver onde você pode dizer. O que é isso? Mãe... Come forward if you dare, I will finish with a link quake or not. Let's do this. Attack! 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 O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Mãe, por favor. Eu não sou mais seu pai. Mãe, isso não é seu caminho. Shao Kahn te corrompiu. Shao Kahn me ressuscitou. Você lhe derrubou. Descubriu um profetivo. Lembre-se Edenia, mãe. Lembre-se sua reação antes da invasão da Shao Kahn. Quiet, filho. É hora que você se juntar. O monstro! Você ainda está vivo? Não importa. Pronto você se reunirá com seus ancestrais. Round 1 Primação Sindel, venha! Maldita Sindel! Ronda 2! Fire! Vem cá, vem cá, vem cá, ah, você defendeu, não é para defender, não ataca aqui não, olha, volta aqui, ai, não, a cara não, nossa, a cara é com isso, tá, ai, morri. Ele tá de novo, iii, espero vencer dessa vez, ah, pára com isso, Sandel, só, 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 só a mulher com cabelo de zebra, vem cá, uou, 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 calma aí, soubeu, é boa, eu acho que é, vou lá, eu vou, volta, ah, não, como assim, ah, deixa de brincadeira, Eu nem vi você. Ah! Ah! Você me fez perder o Raio-X. Ah! Toma! Ah! Volto aqui! Volto aqui! Volto aqui! Novo! Você não é tão forte assim? Por que eu estou perdendo? Porque eu sou péssimo! Porque eu sou péssimo! Péssimo! Toma! 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 Vai! Ai! Ai! Dá uma palhaira. Ooooooooooo... Certa saia de toque. Certa. Eeeaa! Nossa! Não... não acho que tinha que ter. Não... não... não. Ooooooo... Pô! Ai! Ai, caramba agora! Ele tá de mim! Ele tá de mim! Ah, é sua! Tô, as é como... Saí! Não! Night, vindo. Agora, Zyndel, face o juiz do Espírito. Vindo, vindo, vindo. Vindo, vindo. Vindo, vindo. Brayden. Brayden! Where are you? Vindo, vindo. Vindo, vindo. Vindo. Vindo, vindo. Vindo, vindo. Vindo, vindo. Vindo, vindo, vindo. Vindo, vindo, vindo. Vindo, vindo, vindo. Vindo, vindo. Vindo, vindo. Vindo, vindo. A vitória é minha, Shaman! Não, se eu pegar isso de você... Não, 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 não. Por que os deuses? Katana! Você está bem? Você está bem. Eu gostaria que nós tivéssemos... ...mão... 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 Katana! ...mão... 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 Eu tinha esperado que isso não fosse verdade, mas você está ficando louco, Raiden. Suas visões... Eles não são nada. Delusões de uma mente adulta. Luque, por favor. Certo. Eu devo ajudar os inimigos. Deixem-se em sua busca desesperada. Que? 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 Que?